Bom dia, galera, de novo! E aí, como tá vocês também? Já gravei um hoje, né? Repetindo a maionese. E agora eu tô pra gravar almoçando. Vou fazer dois por dia pra ver, né? Se sobe logo esse negócio. E aí, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos almoçar? Ó. 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 Só arroz, linguiça frita, um pedacinho de frango que tinha na panela. Tá aqui, ó. E salada de tomate, cebola e coitrinho. Ó. Ó, eu tô com maçã, né? Quero feijão, não. Ó. Ó. Amém. Assim fica mais bonito. Amém. 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 Tá vendo a mosquinha baixinha aí, lá na galerizinha? Assim, ó. O frango. Tempimenta hoje não, gente, porque eu tô tossindo. Aí quando bate aqui, ó. Tô assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Tá chovendo, gente. Agora faz uma chovinha, o cara dá sol. Agora minha jaradinha tá... Tá chovendo, gente. Tá chovendo, gente. Tá chovendo, gente. Tá chovendo. 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 E aí A gente não quer mais não, aí, ó É só um pouquinho de arroz aqui, ó Tchau, tchau, meus amores Fique todos com Deus, que Deus abençoe a todos Uma boa tarde, uma boa noite E tchau, até o próximo vídeo Fui